Hoje trago-vos como estive quase à beira de uma depressão Olá, sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio do Domingo Especial O meu nome é João Ramos e hoje vou-vos trazer aqui a minha história de como quase estive a entrar numa depressão Então, vou começar a explicar a história pelo início, que acho que é a forma mais lógica para vocês perceberem Então, para quem não sabe, eu estou na faculdade e eu estava a acabar o primeiro ano de faculdade E o que é que acontece? Tinha muitos trabalhos, muito a fazer e muitas tarefas ao mesmo tempo para cumprir num horário e num tempo muito curto E o que é que acontece? Eu comecei a entrar num pós-stresse tremendo Ou seja, deitava-me muito tarde, levantava-me muito cedo Porque tinha de cumprir com os horários da faculdade, mais trabalhos, mais não sei o quê Então, comecei ali a desenvolver uma pré-depressão O que foi muito mal para mim Porque eu sentia-me que já não era a mesma pessoa Que parecia que era um clone meu, digamos assim E eu já não estava a ter perceção de que eu já não estava a conseguir gerir tudo Então, eu tive de começar a optar por largar algumas coisas Infelizmente, o canal do YouTube foi uma delas Larguei o canal do YouTube por volta aí do mês, se não tiverem erro E aquele mês que eu estive mais ausente Tive mesmo de largar porque tinha muita coisa para fazer Mas também porque eu já não estava bem, tanto a nível físico como a nível psicológico Para poder comunicar com vocês aqui para o canal Porque os vídeos que eu quero trazer aqui para vocês São vídeos que sejam Primeiramente Que vos acrescentem valor Tanto a nível culinário como a nível pessoal E outra coisa É os vídeos que Sejam úteis de qualquer forma Nem que seja para vos entreter Ou para vocês aprenderem qualquer coisa Daquilo que vocês estão a ver no meu canal E esse é que é o meu principal objetivo E eu quando não estava já disponível Tanto fisicamente como psicologicamente Para fazer esse tipo de trabalho Aqui para as redes sociais Eu desliguei-me um pouco deste mundo Depois tinha muitas coisas à minha volta para tratar E obviamente quem está desse lado Percebeu-me principalmente Porque é que eu fiz esta escolha Que nós não podemos deixar a escola Para um canal do YouTube Então Lógico que foi a escolha que eu fiz Não ia deixar a escola Neste caso a faculdade Por causa do YouTube e das redes sociais Então eu tive de desligar-me um pouco deste mundo Mas de facto foi ali um mês Dois meses muito, muito traumáticos Em que eu dormia muito tarde Levantava-me muito cedo Quase não tinha tempo nenhum para mim Cheguei a estar exausto muitas vezes Ao dez era quase todos os dias Estava muito exausto Tanto a nível físico como a nível mental E estava num estado já de muita exaustão E eu cheguei a um ponto O meu corpo como se me dava alerta De que eu estava ali já a entrar Para uma depressão E eu ainda fui a tempo E coloquei um travão à situação E conseguindo desligar daquela situação Consegui sair Infelizmente Há casos em que as pessoas não conseguem Fazer esse retrocesso Em que o organismo e o corpo Não lhes dá Esse travão Para vocês puxarem E travarem essa situação Infelizmente Às vezes o corpo De algumas pessoas Nem sequer diz Que estão já naquela situação O que é normal O que pode acontecer Com qualquer pessoa Ninguém está livre disso Nem eu Atenção Porque desta vez O meu corpo me avisa Mas na próxima vez Pode nem sequer acontecer Pode acontecer assim Livremente Eu nem sequer dar conta E é por isso que Trago aqui este vídeo Para caso Vocês necessitem De ajuda psicológica Mental Para pedirem ajuda A alguém Vou deixar aqui na descrição Algumas linhas de apoio Que atendem as pessoas Para terem algum tipo de ajuda Por exemplo A Voz Amiga Têm as linhas da APAV Têm a linha do SNS Têm a linha do SNS Que é o Serviço Nacional de Saúde Que há de Portugal Mas também há dentro Do vosso país Onde estão a ver E certamente Vocês terão uma linha De apoio De alguma instituição Sem fins lucrativos Ou De alguma coisa Das instituições Do governo Para vocês conseguirem Tomar essa atitude De pedir ajuda Há muita gente Que não consegue pedir ajuda E que infelizmente Chega a situações Extremas Portanto O meu conselho É se conseguirem Se notarem Que a situação Está a chegar Já a um ponto Muito extremo Peçam ajuda Mas claro Tentem que a situação Não chegue a esse ponto Eu graças a Deus Consegui Que eu não chegasse a esse ponto Há pessoas Que não conseguem Ter essa noção E não conseguem Pôr um travão A tempo E é por isso Que se vê Cada vez mais Pessoas Por exemplo Que infelizmente Se matam Suicidam-se Por causa disso mesmo Porque não são capazes De pedir ajuda Porque não são Não são capazes De comunicar Em aquilo que se sentem Em aquilo que estão A querer Querer dizer E aquilo que eu vos Deixo aqui Neste vídeo É se vocês estiverem Numa situação dessas Primeiramente Peçam ajuda Aos vossos familiares E às pessoas Que estão mais próximas De vocês Seja amigos Seja colegas De escola Seja enfim Outras pessoas Quaisquer Se por alguma razão Não tiverem confiança Com nenhuma dessas pessoas Leguem-me para uma das linhas De apoio Que eu vou deixar aqui Na descrição do vídeo Que vos irão ajudar Certamente Há linhas Que são 24 horas Por dia Que vocês podem acessar Sem qualquer tipo de problema Muitas vezes as chamadas Até são gratuitas Vocês nem pagam as chamadas E realmente É uma coisa Que pode ajudar a vocês E é por isso E é essa a minha razão De eu estar a gravar este vídeo E estar a partilhar Este bocadinho Da minha vida Assim mais privada Com vocês Porque acho que realmente É uma coisa Muito importante E acho que a saúde mental É cada vez uma coisa Que está a ser Um bocadinho mais falada Mas que ainda é um pouco Tabo e que muita gente Não leva a sério E eu acho que A cena da saúde mental É uma coisa muito séria Todos nós Vamos depois passar por isso E claro que ninguém Está livre disso E portanto mesmo Eu estou a gravar este vídeo Mesmo para vos dizer E para dar este alerta Que se precisam de ajuda Peçam Não fiquem calados Não deixem as coisas avançarem Porque as coisas vão avançando Vão avançando Vão avançando Mas quando vocês vão ver Já estão afogados Estão de perceber E vocês precisam de alguém Que vos puxe ainda para cima E já não conseguem Portanto Vem ter essas situações em conta Para quem vai agora entrar Em outubro na faculdade Entrar na faculdade É assim um choque de realidade Para mim foi Não é um choque O sistema faculdade É o choque Tudo o resto Mas depois é um tema Para o próximo vídeo Mas claro que esse peixe Vai mexendo um pouco com vocês Ou não Portanto comigo não mexeu O que mexeu mais foi Esta última parte final Em que eu tinha muita coisa Para tratar Porque eram projetos pessoais meus Eram os projetos da escola Eram projetos Que eu ia tendo Com outras instituições Com quem colaboro E de facto Era muita coisa ao mesmo tempo E estava já num ponto Mesmo de esgotamento total E de desaustão mesmo Brutal Portanto Deixo de este vídeo De alerta Não tenham medo Peçam ajuda Sempre que precisem E pronto Espero que as minhas palavras Vos motivem Espero mesmo Que vocês tenham gostado Deste vídeo Se gostaram Subscrevam Compartilhem Deixem o vosso like Comentem E compartilhem Com aquela pessoa Que se calhar Poderá estar Ou precisar De ouvir uma voz amiga Ou uma voz de alguém Para dar força Compartilhem o meu vídeo Com essa pessoa Porque podem ajudar Outra pessoa Só compartilhando O meu vídeo Obrigado a todos E vemos no próximo vídeo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto